Acabe com um lag na sua gameplay, bate no ping gratuitamente e teste por 7 dias Rei dos Coins, diamantes com os melhores preços e toda a confiança que você já conhece Salve rapaziada, Suavidade Gordonha aqui mais uma vez E vamos para o nosso segundo vídeo dessa saga aqui do Secret Lab Aqui a gente vai falar um pouquinho agora dos andares de planta e o Boss Ariados Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho Compartilha esse conteúdo com seus amigos e solta aquele like que isso ajuda demais o canal do Gordo E caso você ainda não seja inscrito nas outras redes sociais, cola lá É twitch.tv.orgordonha, lá eu faço lives de segunda a quinta a partir das 8 da noite E facebook.com.orgordonha, é lá que você fica sabendo das novidades do canal Bom, aqui no andar de planta as trepes consistem basicamente nessas plantinhas que ficam no chão Essa daqui que está em maior quantidade, que é parecida com alface, uma bush de professor Você pode passar por cima tranquilamente Aqui parece um cacto E aqui uma espécie de galho seco Elas te dão dano, tá? Então evitem passar por cima delas Uma dica que eu posso passar pra vocês nesse andar Utilizem bastante das diagonais Utilizem muitas diagonais Se você não tem as diagonais configuradas O botão específico da diagonal Não andar exatamente na diagonal Tipo, apertando o S e o A juntos Ou se você usa setas Ou pra baixo e pra esquerda juntos Tem uns botõezinhos que já tem a configuração da própria diagonal Noroeste, sudoeste, enfim Use bastante das diagonais Bastante mesmo Isso vai facilitar muito aqui a sua volta em todos esses andares de planta Nesse andar de planta O boss é o Mega Venossauro Então, no mesmo esquema como foi lá no andar do Dodrio Quando você tiver fazendo aqui um andar E você topar com o Mega Venossauro Tenta matar ele separado, não tem problema Porque ele é bem forte E é aquele mesmo esquema Melhor fazer seguro do que Acabar morrendo aí E perdendo aí uma tentativa de besteira Aqui nesse andar Também é interessante vocês trazerem Shiny Eve Caso vocês tenham Pra que você possa ter a cura Às vezes é interessante Dependendo de como for Às vezes você precisa correr Ou dar ruim ali em algum momento Você passa por mais de uma trap Sem querer E aí é bom você ter uma Shiny Eve Pra curar a sua vida Não digo que é 100% necessário Mas É bem útil É bem útil nesse andar aqui Mais uma vez Eu tô utilizando aqui o Device de Crit Set No meu Stilix O meu Stilix Tem Death Set E Eu usei aqui basicamente Alguns pokémons da rotação PVE de Oribon De todos com ataque 5 Então Aqui ainda O dano é tranquilo Não falta dano Eu consegui fazer Bem de boa esse andar Uma outra plantinha Que também é bastante interessante De falar pra vocês Esse andar É aquela plantinha verde Mais ao lado direito Ali que a gente acabou de passar A plantinha um pouco diferente Ela dá cura Aos seus pokémons Então Às vezes você pode Abusar dela também Pra curar a sua vida Pra curar o seu pokémon Às vezes fazer um lure Um pouquinho maior De 2 3 Até 4 Monstros Então É uma mecânica Que vocês podem Usar Bastante aqui Nesse andar Nesse andar Na turia No demais Esse andar aqui A lógica dele É basicamente Igual a de qualquer outra Funciona como uma espécie De DZ Você tem que matar Todos os monstros Depois que você mata Todos os monstros É liberada uma escada E aí você vai descendo Os andares Até chegar No boss Que nesse caso aqui É a Ariados Chegando aqui No boss Ariados Aqui tem uma mecânica Muito Específica Podemos dizer assim Ela é bastante específica Bem característica Desse andar Aqui Enquanto O boss Tá vivo Fica estourando Veneno Na tela Esse veneno Ele vai Estacando Conforme Quanto mais vezes Você toma Esse veneno E aí Você vai precisar Encontrar Entre todas As plantas Aqui Do andar Tudo que tem aqui Você vai precisar Ir clicando Com o botão direito Até você achar A plantinha Que te dá O antídoto Eu encontrei Uma plantinha Ali Já do lado Esquerdo Tá Quando você Encontra ela Ela vira Um outro tipo De planta Tá Como vocês Podem ver Exatamente Aqui E aí Você tem que Memorizar Quais são As plantas Corretas Aqui São três Plantinhas Dessas Se vocês Não encontrarem As três Plantas Fica bem Difícil De donar Esse boss Então O que eu Recomendo Logo Que vocês Entram No andar Não se preocupe Em bater No boss Vai dando Volta Vai caçando As plantinhas Até vocês Acharem As três Depois que vocês Acharem As três Aí sim Vocês começam A bater No boss E toda Toda vez Que vocês Tomarem Um veneno Usa Uma plantinha Do antídoto Como eu Acabei De fazer Aqui As vezes Essas plantinhas Elas ficam Bem chatinhas De encontrar Porque como Vocês podem Ver Tem muitas Plantas Aqui no Andar E como Você precisa Ficar andando E usando As plantinhas Pode ser Que vocês Tenham Dificuldade Para encontrar Na minha Primeira vez Que eu Vim Aqui Eu não Consegui Encontrar Acabei Morrendo Esse Daqui É um Dos Andares Inclusive Que é Muito Comum O pessoal Morrer Justamente Pela Dificuldade De achar As plantinhas Mas Se vocês Seguirem Essas dicas Eu imagino Que vai Dar Tudo Certo Memorize Onde Está A plantinha O antídoto E Aí Sempre Fica Perto Dela Vai Batendo No Boss E Sempre Perto Do Antídoto Assim Que Você Tomar O Veneno Use O Antídoto E Vai Tá Tudo Certo Exatamente Como Eu Fiz Aqui Agora No Segundo Estágio A Areados Começa Spamar Um Pouquinho Um Golpe Que Estuna Fica Bem Parecido Com Aquela Linguada Do Do Politoad Que Ele Trava O Pokémon É Parecido Com Isso Só Que Ela Dá Como Se fosse Uns Espinhos Com Exceção Desse Golpe Que É Um Pouquinho Chato Ela Não Tem Muita Dificuldade De Matar Basta Vocês Tomarem Cuidado Vocês Podem Ficar Aqui Indo De Um Também Ir Suitando Os Pokémons Para Você Poder Combar Ela Enfim Boss Areados A parte Mais Difícil É Encontrar As Plantinhas E Lembrar Onde Elas Estão Para Que Você Não Acabe Morrendo Para O Veneno De Resto Ela É Muito Tranquila Porque Você Tem Essa Parede Aqui No Meio Que Você Pode Abusar Bastante Dela Agora Que Vidrun Do Donnie De Como Eu Fiz Para Matar O Boss Para Vocês Verem Que Eu Finalizei Aqui Basicamente Aliados E Mostro Para Vocês Ela Morrendo Já Já Finalizando Aqui O Último Combo Na Ariados Nunca Se Esqueçam Peguem A Loot Porque É Loot Do Boss Que Faz Você Ter O Lucro No Lab E Aqui Vocês Tem A Opção De Pegar A Cordinha Para Sair Do Lab Ou Seguir Para Os Próximos Estágios Pela Escada Para O Próximo Boss E É Isso Espero Que As Dicas Aqui Do Boss Ariados Tenham Sido Muito Úteis Para Você Caso Vai Responder Todo Mundo Na Medida Do Possível Fechou E o Gordo Fica Por Aqui Mais Uma Vez Valeu